E o Santa Cruz retornou com tudo pra Série A. Mesmo debaixo de um sol, olha, de rachar, o Tricolor goleou vitória com direito a dois gols de grafite. Vamos ver agora como é que foi. Água gelada, só tem uma, viu? Quem reforçou o estoque de refrescância se deu bem, viu? Tem picolé de cajá, tem de coco, tem de limão, morango, jaca, amidoim, tem de tudo. O que tá me ajudando mais é o sol. E que sol! Estádio do Arruda, 11 horas da manhã. Já passei protetor, já tô com um bondezinho, mas tudo vale pelo Santa Cruz. Santa Cruz na Série A do Campeonato Brasileiro. Um espera que durou 10 anos. Motivo forte o suficiente pra fazer a torcida esquecer do solzão das 11 da manhã e comparecer em bom número ao Arruda. Eu acompanhei tudo o que ocorreu com o Santa Cruz. A queda, todo o sofrimento pra chegar. Então, pra gente, é a glória. Com sol, sem sol, Santa Cruz vai com tudo nessa primeira divisão. O otimismo da torcida não surtiu muito efeito no começo do jogo, não, viu? O sol de rachar dificultou bastante. O primeiro lance de perigo só veio nessa jogada de Chiesa. O árbitro Pablo dos Santos Alves reclamou da temperatura e de dores nas costas. Teve que receber atendimento médio. Na volta, o Vitória assustou mais uma vez com Leandro Domingues. Aos 22 minutos, uma paradinha técnica pra turma tomar uma água. É, não tava nada fácil. Quando o jogo recomeçou, Grafite foi com tudo e fez um golaço. Brigou o dois e abriu o placar pro Santa. Que jogadaça do Grafite! 15 minutos depois, o ídolo da torcida tricolor tirou todo mundo do chão de novo. O segundo tempo começou no momento mais crítico do sol, meio-dia. Somente aos 28 minutos, Davido Vitória chutou com perigo. Grafite ainda tentou o terceiro dele. O atacante foi substituído por Brilo Moraes e saiu de campo muito aplaudido. Chiesa aproveitou o rebote de Thiago Cardoso e diminuiu a vantagem do Santa. Gol! Mas o tricolor pernambucano estava num dia especial. Fernando Gabriel, que tava estreando, aproveitou a sobra e colocou pra dentro. Que categoria do Fernando Gabriel pra tirar do goleiro! A goleada se confirmou quando o Keno foi derrubado na área. O árbitro marcou o pênalti. Terminou atingindo ali a perna do Keno, né, com a perna direita. O José Wellison. O atacante foi pra cobrança e fez o quarto gol do Santa Cruz. Terminou assim, 4x1. Quando se vence assim, 4x1 na estreia de brasileiro. Depois de 10 anos, lógico que é gratificante. O placar não mostra a dificuldade que foi o jogo. Mas o time se portou bem, conseguiu os gols e conseguiu uma grande vitória. Pra empolgar a torcida. Então vamos conferir agora as pontuações do Santa Cruz no Cartola. Quem mandou bem e quem mandou mal. Vamos ver os grandes pontuadores do Santo Keno aí com 19 pontos. Grafite, 11,7. William Correia, 9,7. Quem escalou esse trio aí se deu bem demais. Agora, ó, quem não se deu bem. O Alisson, menos 1,7. O Elton César, menos 1,8. E o Dani Moraes, menos 2,1. Então, corre lá no GloboEsportes.com e monta teu time. Começa a jogar o Cartola, é muito legal. Bem, e pra acalmar a torcida tricolor com a possibilidade da saída de Grafite, com o assédio do Vasco, que procurou o atacante, o próprio Grafite falou o seguinte. Eu já tive a conversa essa semana com a Leiro, já praticamente fechamos tudo. Só falta a assinatura do contrato e vou permanecer aqui no Arruda aí até o final do ano que vem. Mas não está assinado ainda, né? Mas já está tudo conversado, já acertamos as partes. E agora está... Porque tem um vigente ainda, né? Tem até 30 de julho. Mas houve algumas propostas, algumas saudades de clubes aí. Acho que é normal, né? No futebol brasileiro, quando um jogador vive um grande momento, aparecer. Mas eu estou com a cabeça tranquila. Nunca... Acho que, pra mim, o mais importante é a minha palavra. Eu dei a palavra pro presidente, que queria permanecer. A minha palavra é o que vale muito mais do que qualquer valor, essas coisas assim. E aí Obrigado.